E a gente abre essa edição mostrando denúncia de uma suposta negligência médica. Uma mulher de 32 anos morreu no hospital de Rancharia logo após um parto. A família e os amigos estão indignados. Eles dizem que a gestante não tinha nenhum problema de saúde e cobram uma explicação do que aconteceu. No enterro, amigos e familiares ainda tentavam entender a morte trágica de Nilza Maria da Silva Lemes. O sentimento é uma mistura de dor e revolta. Foi terça-feira cedo que cheguei de serviço, ela mesmo abriu a porta para mim que estava bem de saúde. Eu quero justiça, né? Nilza tinha 32 anos e morreu logo após dar à luz ao segundo filho. Até agora ninguém soube a causa da morte. Depois que a minha mãe ligou e deu a notícia para mim que ela tinha morrido, eu não estava acreditando. Eu estou até agora sem chão. A indignação é ainda maior porque, segundo os mais próximos, a gestante estava bem e feliz que ia ganhar o bebê. Poucos dias antes de fazer a internação para o parto, realizou todos os exames necessários. O que eles falam é uma coisa vaga, porque ela entrou andando e saiu dentro de um caixão. Você entendeu? Ela entrou saudável, ela fez a internação dela, ela entrou com as pernas dela. Nilza deu entrada no hospital de Rancharia no dia 21, por volta das 9 horas da manhã. Ela queria fazer uma cesariana. Os parentes disseram que só ficaram sabendo que ela corria risco de morte já no fim da tarde. Nada mais podia ser feito. Só que ela estava muito bem de saúde, né? E da forma que ela morreu, tem que ter uma explicação para isso, né? Tem que ter, né? Porque vai ficar impune de novamente. Até quando vai ficar acontecendo isso? Até quando? Familiares contaram que a única informação que receberam foi de que a médica que prestou o atendimento resolveu fazer uma cesariana. Logo depois que o bebê nasceu, Nilza teve complicações e chegou a sofrer uma parada cardíaca. Ela foi levada à UTI, mas não resistiu. Nós procuramos a direção do hospital que não quis gravar entrevista. Eles disseram que vão aguardar o laudo do Instituto Médico Legal. O bebê, filho de Nilza, passa bem e foi encaminhado para um abrigo da cidade. A família vai tentar a guarda da criança.